Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui, Bidu Vlogs na área. Então é o seguinte, hoje é dia das mães e aniversário do mineiro. Eu vou falar meu baixo aqui, pra minha mãe não escutar, ela tá dormindo ainda. Isso aqui é uma bomba de confete. Mano, eu vou tentar estourar perto dela. Ela tá dormindo agora, vou ver se eu assusto ela. Esse olho inchado aqui é que eu levei um soco. Brincadeira, não levei um soco não, é que eu tenho um probleminha assim, se alcançar o olho ele enche. Então vamos ao que interessa. Mano, é o seguinte, se der errado, eu já nem tento, nunca, nunca eu trolo ela, beleza? Então eu vou tentar fazer esse bagulho certo, eu não sei como que vai ficar. Se ela viu, ela não viu. E daí mais tarde, como é aniversário do mineiro, mais tarde ainda vai tá saindo junto aí, comemorando aniversário dele também. Mas hoje eu vou ficar uma boa parte com a minha mãe, beleza? Então vamos lá. É uma primeira trollagem da minha mãe, mano. Pra quem não entendeu, isso aqui é uma bomba de confete. Ela sai confete. Que baba é essa, mano? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem o que fazer, tem. É só o dia. Eu tô morrendo ainda. Nossa, cara. A sujeira é o quarto da mãe, cara. E aí, mãe? Acordar? Vamos tomar um cafezinho lá no... World First? Não, tá comendo uma cesta e mando entregar com um boquete de flor. Não tem. Não tem. Não, não tá. O que você tá filmando aí? Tô filmando a bagunça que eu fiz. Feliz dia das mães, mãe. Não só hoje, mas como todos os dias, sou dia. Mas hoje é principalmente seu dia. Agora, você limpe isso daí. Hoje eu não limpo nada. Hoje eu tô de folga. Eu não tô com fome, já tenho que fazer comida. Ah, mãe. Aos poucos, eu vou trollando ela. Vou dar um tempo aqui da cabulou. Nossa, sujeira aí, ó. Nossa, sujeira acontece. Daí, o que acontece? Sobra pra mim. Sobra pro indivíduo aqui, ó. Indivíduo que tem que arrumar. É foda, mano. Eita, pô. Tá estranho. É. Eu que tenho que arrumar aqui agora. Então, mano. Vou deixar uma musiquinha tocando aí no fundo. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. É show! Nos seus olhos eu posso ver Que a chance é pra recomeçar Hoje é um plazer no dia das mães. E aí, mãe? O que é a impressão da chupeta hoje de manhã? Filha de presente o que é pra sua mãe? Bom, eu não ganhei um bolo. Uma explosão de confete. Se fosse um bolo, não ganhei das explosões. Vai comprar um bolo, ó. Eu não tenho. Acabou a sua. Resolvi isso aí com os caras hoje aí. Aniversário do Mineiro. Vamos comemorar. De noite nós vamos fazer alguma coisa? Nós vamos. Dormir? Denis, manda um oi. Ei, Denis! Aqui vai a temporada do? Terceira temporada do Boku no Hero. Pra quem curte anime aí. Yeah, let me show you me. Ah, let me show you for a gun. Ah, let me show you for a gun. I got a license. Asshole! What the fuck? Asshole! Nahura, bitch! Asshole! O cara do PC ali então, Deus? O cara que é o Zic do PC. O cara é o Zicão do PC. O cara é o Zicão do PC. Os caras ficavam falando do Osmar, Osmar. Quem que é o Osmar, mano? O cara é o Zicão do PC, mano. Os caras falavam demais de você, mano. Era Baiana, era Mateus, era todo mundo mesmo. Todo mundo. Se não fosse jogo, era bagulho de PC. Caralho! Mas não era PC, era bagulho de jogo, mano. Valeu, valeu, valeu. O cara falou, o PC que você quiser, ele monta. Você fala que vai rodar a GTA, você não quer. Você é louco, mano. O bagulho é louco. Você irado tudo na mente, todos os segredos imagináveis, falou. Nossa! Opa! Depois eu passo aí para a comemorada do Estado do Mineiro, olha lá. Vai passar mesmo? Eu vou. Olha, eu vou a continuação do vídeo de onde? Desfarça. Ah, sim, nós vamos. Nós vamos aonde? Eu falei com a minha mãe, eu sei que está escuro, está escuro. Porque está de noite, eu acho, não é mesmo? Eu já comecei com merda. Então, eu vou chamar o Davis aqui, porque agora nós vamos comemorar o aniversário do Mineiro, mano. Esse daí mesmo, aniversário do Mineiro nós vamos comemorar agora. O Mineiro já vai estar na casa do Raí já, eu espero. O Raí já vai estar lá também. Então, vamos nessa, chamar o Daílson aqui. Daílson Mendes. É o tal de Daílson. Era para eu ter chamado ele faz tempo já. Ô, Davis! Que? Então, chegamos aqui já na casa do Raí. O Mineiro vai estar ali provavelmente. Olha ele lá, está vendo aí? É, pulando? Sim. Está com uma blusa gigante, uma camisa, parece uma blusa. Olha aqui, vai ser festinha do Mineiro aqui já, programada já. Caralho! Peça uma surpresa que nós não sabia também. Olha a limusina chegando aí, velho. Olha a limusina aqui. Que louco! Porra, minha voz está estranha pra caralho, mano. Vai vir no seu aniversário para ver você, hein, cara. Meu aniversário é no Dia das Mães também, então vai ser pra ela também. Olha aqui, ó. No Mineiro, ó. Pega ladrão aí, ó. Pega ladrão, ó. Pega ladrão! Olha o ladrão correndo ali, ó. Pega ladrão! Pega ladrão! Ó, vamos logo aí, mano. Tinha que tirando sal da cara do mano, mano. Ele é da hora. Ele é da hora. É da hora. Vocês vão querer... Cala a mesa. Aí, pizza. Pizza. Então, aqui tá aparecendo aqui. Aqui tá precisando de parmegiana, tá 29, calabresa e mussarela. Qual que vão querer? Um cerveja original. Clique, clique, clique. O cara meio feio de sonoro, velho. Eu falo, aquele bug do sistema lá, não sei fazer bola. Pã. 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 Saúde. Um brinde pra mim, mano. Um brinde. Feliz aniversário, mineiro. Tudo de bom aí. Feliz aniversário, cara. Feliz aniversário, cara. Você já pode ser preso, seu trouxa. Já pode ser preso, seu merda. Seu merda. Feliz aniversário, velho. Não, não, o que que eu ia falar? Saúde. Não? Era pra brindar o nosso, o nosso atinho, velho. Saúde do nosso atinho. Comemorado na história do mineiro, eu tô muito ruim. Uhul. Que aniversário legal. Que que você vem, hein? Olha, mineiro. Só nós dois aqui. Cala a boca, cala a boca. Tá, não tá? Depois de três horas, velho. Depois de três horas. O bagulho demorou? A gente chegou aqui dia três, dia cinco. Pô, porque os caras não quiseram vir, velho. Então, né, por que será, velho? Vocês vão ser dinheiro? Não sei. É sim. Então, mas eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto. O cara pode ser bom. Daqui a pouco eu volto. O desenho do Davis aqui, galera. Quem que é esse? Eu. Eu daqui a cinquenta anos. Aqui agora, Bidu Vlogs ali. Bidu Vlogs no carro do irmão do Davis. Inscreva-se. Então, Davis, vou se despedir do seu aí. Então, precisamos usar o Flash. Tá, vai embora. Vou zoar. O Flash, o Barry. Inscreva-se. E do Vlogs. Com uma trezentos inscritos novamente. Ah, não vou escrever muita coisa. Tchau, Deixo. Tchau, mano. Não, meu irmão vai me matar. Vai não. Vai estar vivo. Então, mano. Já cheguei aqui em casa. Já se divertimos bastante. Comemos. Demos risada. Lembramos dos velhos tempos. Então, vou estar encerrando o vídeo aqui por aqui mesmo. Então, é nóis. Passa no canal dos caras aí. Do Mineiro. Do Paulo. Do Davison. Do Raí. Do Baiano. Vai estar tudo na descrição. Só assim na descrição que vai estar tudo lá. E é nóis. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Se inscreve quando não é inscrito. E rumo a trezentos inscritos. Falta pouco, né? Falta pouco, hein? Vamos lá. Então, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau pra vocês. Beijo.